Boa noite moçadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje o pessoal trago para vocês uma novidade, ou melhor, duas. Vendemos o drone e compramos um autopropelido e esse vai ser o assunto do vídeo, então bora lá. Boa noite pessoal, então antes de mais nada, comentando aqui que a gente vendeu o drone, mas eu preciso ressaltar, eu já vou falar sobre o pulverizador, mas eu preciso ressaltar alguns comentários a respeito da venda do drone, porque assim, eu postei aquele vídeo e muita gente falou, nunca vi tanto especialista, falando coisas assim, ah, porque vocês acenderam, porque isso aí não prestam, ah, porque fizeram um mau negócio, ah, porque se arrependeram, ah, porque não sei o que, sabe? Só que a maioria do pessoal que comentou, eu sei que são as pessoas que não acompanham e não sabem a realidade, né? Ou tão pouco sentem na pele a realidade da maioria de vocês produtores e produtoras que me acompanham, ou que tem alguma ligação com o lado, né? Então é o seguinte pessoal, eu comento porque assim, o pessoal disse, ah, mas não presta, ou vendeu porque a tecnologia é ruim, não sei o que, e aí eu comentando que coisa com o pessoal, ah, qual que é o detalhe? Ah, deixa eu passar um, eu tô fazendo uma aplicação na nossa VARSE e tem um baita de um, de um, de um dreno aqui, né? Então tem que passar ali com cuidado. É, mas bueno pessoal, voltando, o que que acontece? O pessoal disse mil e uma coisa, mas pra esclarecer, por que que a gente vendeu o drone e por que que a gente optou? É só eu e o pai, é só nós dois que operamos. O drone não presta, Bruno? Não, o drone presta sim, tá? É mentira que o drone não presta. A aplicação fica boa, eu não tenho que me queixar, zero, rastro, bah, é top. Qual que é o grande problema pra nós? Mão de obra, é só eu e o pai que fizemos tudo, né? Aqui na lavoura. Então, por exemplo, é o que eu comentei com a turma. Muitas vezes eu tinha que deixar o drone parado, aquele capital daquele valor parado. Por quê? Porque precisa duas pessoas pra operar, né? Tinha que deixar parado, por quê? Porque o pai tava plantando em algum lugar e eu tava tendo que fazer uma aplicação, por exemplo. E aí o pessoal, tá? Contrata alguém e tal. A mão de obra é assim, ó, complicadíssima, tá? Complicadíssima. Então, daqui a pouco, se é pra gente contratar alguém, enfim. E, sei lá, dá algum problema, é melhor fechar aqui, ó. Então, aí, mas isso é só um parênteses aí, tá? Pra quem acompanha aqui o canal de... A tempo e tal, e viu aquele vídeo e entendeu o que eu quis dizer, tá? Mas nada contra o drone, a tecnologia funciona muito bem. Inclusive, hoje, se eu fosse um cara que plantasse bastante, bem, assim, com bastante capital pra investir e tal, nada mal, tem um, dois drones, uma equipe só pra fazer minhas aplicações, sem raso, sem nada. Mas o maior detalhe é a mão de obra, né? Então, e aqui o vento também é outro fator que ajudia bastante da gente, né? E aí, a aplicação fica um pouco mais delicada, principalmente pra esses dois aspectos. Mas, quando a gente pegava uma condição boa de fazer e que conseguia aplicar, bem, a aplicação fica top. Mas eu vou virar a câmera do telefone e vou falar um pouco, enquanto isso vocês vão olhando a soja, e eu vou falar um pouco do equipamento pra vocês. Então, tá aí, meu vovó. Agora, quando o sol fica melhor de eu virar a câmera. Essa aqui é a nossa área de várzea, tá? Ó, graças a Deus ela não ficou tão ruim, a gente até tava com medo dessa área, pra ser bem sincera, em função da previsão de um ninho, né? Alguns locais, olha lá, falhou, né? Não nasceu, eram banhados, então foi difícil de plantar. E mais graças a Deus deu pra plantar, estabeleceu a lavoura. Mas a gente já viu as manchas que eram bastante, a gente diz assim, tabatinga. Olha só, manchas que a soja tá morrendo, né? Aquele solo que ele é bem argiloso e siltoso, tá? Então, a hora que isso aí seca, meu Deus, não tem, né? É complicadíssimo. E aqui no sul, pessoal, aqui falando mais da nossa região, aqui, região central, tá bem complicada a questão das chuvas, tá? A gente negou a última chuva, a previsão da próxima que era pra vir também não veio, então a gente tá num bom período aí sem chuva. Graças a Deus, as coxilhas, né? Tirando a nossa vaga, as pesárias de coxilhas estão aguentando muito bem, tá? Estão com uma raiz boa, a planta bem fechada, graças a Deus tá aguentando. Mas assim, se a próxima chuva negar, já vai começar a ter grandes problemas, tá? Grandes problemas aqui no sul, né? Na nossa região, por exemplo, é de, possivelmente, abortamento de flor, né? Perder folha, tá? Então esses estressos aí vão começar a judiar se não chover. Mas vamos torcer pra que chove. Bueno, a respeito do equipamento, pessoal, olha lá. Então nós estamos aplicando aqui, eu ainda tô pegando a manha, né? Estamos indo devagarinho. Mas a gente comprou um Imperador, tá? É um Imperador 2650. E eu vou fazer um outro vídeo bem detalhado lá de fora. Mas aqui vamos dar uma comentada por dentro com vocês. Olha só, aqui falha bastante. Então é um Imperador 2650, tá? Aí ele tem controle de evasão, completinho, né? Tipo, ele já tem piloto também, né? Então a gente já tem essa barbada aí também. E que não precisa ficar pilotando depois de fazer as cabeceiras, tá? O fato de ter controle... Ia, achei uma valeta meia fundo aqui. Eu esqueci que era o nosso dreno. Vai, vai fazendo vídeo aí. Fazendo vídeo e trabalhando pra ver. Se não acha uma macega. Tem um dreno bem fundo ali, central. E pra ver como tá macio, ó. Tá bom dele dar, ué. E estão 30 metros de barra, né? E aí o fato do piloto já ajuda bastante. A gente aqui tá trabalhando, ó. Mesmo por aqui vocês conseguem ver. A gente tá trabalhando com uma taxa de 90 litros, tá? E daí o tanque dele, se a gente quiser fazer lixeio aí, dá pra 30 hectares. Na verdade ele dá até um pouco mais. Porque os tanques dos pulvergadores vêm com mais... Com reservatório a mais, tá? Por medidas de segurança. Então esse aqui, por exemplo, o tanque dele é 2,650. Mas se encher o tanque, cabe mais, tá? Mas enfim, a gente usa o que tá aí. E vambora. Então é o seguinte, pessoal. Isso é mais pra comentar com vocês, tá? A respeito dessa aquisição, graças a Deus. Dessa troca de implemento, pra vocês entenderem o porquê. E acredito que isso assim... Por que que eu comento, tipo, ah, Bruno, falando que trocou e tal? Isso não é conteúdo do canal. Por que que eu falo? Porque talvez quem tá me ouvindo, tá? Pode estar no mesmo cenário. Eu sei que tem muita gente que trabalha... Ah, é só... Agricultura que eu digo assim... É só a família trabalhando. Ou é só um pai, um filho, uma filha, esposa. Ou só, sei lá, um tio, sobrinho, enfim. Mas não tem muita mão de obra. Ou daqui a pouco tá comprando drone justamente porque não tem mão de obra. Achando que vai ser melhor ou pior. Mas, além de tudo, região e região, né, pessoal? Tamanho de área, região. Então tudo influencia. Mas eu comento pra quê? Pra fazer uma ressalva, né? E já fica assim um motivo, né? Como é que eu posso explicar? Uma informação a mais. Pra quem tá pensando em comprar, né? Pra levar isso em consideração também. Mas quanto a tecnologia, não posso me queixar. Só fazendo outra observação, ó. Eu tô misturando todos os conteúdos. Aqui na nossa Vars a gente tem um pedaço de torque, ó. O pessoal falou que ela era muito boa pra Vars. Então a gente tá testando. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Agora o meu povo, então, sem mais delongas. Vou finalizando o vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra me dar aquela força, tá? E eu vou fazer um vídeo mostrando ele. Pra quem quer conhecer o equipamento, as configurações e tal. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aí fica mais fácil. Eu mostro ele pelo lado de fora. Fica melhor pra gente olhar e conversar. Enquanto isso, vou seguir essa aplicação. E aí depois fica tudo em ordem o nosso manejo aí. Tá bom, meu povo? Espero que tenham gostado. Brigadão e até o próximo. Tchau, tchau.